Sejam todos muito bem-vindos ao canal Caçador Selvagem e vamos dar prosseguimento nessa série aqui na essa ilha que é o mapa mod, que é a ilha das mulheres, Ile of Oman, e vamos lá, derrotamos mais um boss, no vídeo passado derrotamos o boss Ransionante, que está aqui na frente, agora vamos passar por essa espécie de ponte que tem aqui na qual é um local excelente para estar pegando teia de aranha, tem muita teia de aranha aqui, e lá no meio dessa passagem você vai encontrar um boss aranha, então vamos entrar para o Matagny também o excelente local para farmar pitina e também farmar seda, tem muita seda aqui, eu não vou levar porque tem muita seda na base já, já peguei anteriormente mas aqui é um excelente local para estar farmando esse recurso, e está ali a aranha, então vamos dar uns tapas nela podermos matar ela para farmarmos a chave dela, interessante, eu reparei um jeito a gente, que tem mais que fazer, essa torta, gente, vai entrar, porém, você vai encontrar um piloto da sua alma, a gente tem mais de um piloto da sua alma, então vamos lá... Então já é bacana que não precisa ir em um DG pra estar pegando o baú dessa aranha aqui. É só matar ela. Armar o corpo. E aí do lado está o baú. Podemos pegar uma arma lendária. Beleza, a aranha é abatida. Como sempre de costume. A fotozinha. Essa aqui é bacana, hein? Tá tirada. Então vamos farmar o corpo dessa aranha e ver o que tem no inventário dela. Isso que é interessante. As aranhas, ao matar elas, pode vir... Aqui fora. É... Enchimentos aperfeiçoados, ó. Tem um tanto interessante. E agora vamos formar com essa... Formar com uma picareta que vai vir mais em cor. Muito cor e demo loot, que é muito importante. Maravilha. E aqui do lado está a caixa dela. Vamos ver que vem de interessante. Lâmina espectral. Uma espada que dá... 60 de dano, 9 perfuração. Bem bacana. Já temos aí uma arma lendária. Mas enfim, o nosso tipo de espécie aqui. É um local muito bom para pegar seda. Se você não tem seda ainda, vai pegar muito nesse local aqui. Mas como foi um vídeo breve... É... Se você continuar para o outro lado... Você vai estar chegando também neste local aqui. Que você vai encontrar muitos bisões. Esse bisão também é uma criatura interessante. Ao você matar, isso fará muita coraça grossa. É um animal bem bacana. Tem muitas regiões aqui. E também está chegando bem próximo de outra cidade. Acho que é uma das maiores cidades aqui no mapa. Que seria a cidade equivalente à Super Beru. Vem os caras ali, ó. Ó, uns bisões aqui. Enfim. Tem muitos bisões aqui. Dá para matar muitos criaturas aqui. E farmar muita coraça deles. Caso você queira. Mas... Dropa muita coraça. Isso é muito importante. Enfim, tem muitos deles aqui, ó. Dá para um para-lacaio também. Que coisa boa. Mas... Não vamos ater muito a isso. Desde vista que... Eu já tenho bastante coraça na base. Meu servidor é solo. Que é 10x. Acaba que farmar muita coraça. E acaba que não precisa tanto mais assim. Enfim. Os caras aqui sempre vão... Ficarem em vários. Esses caras que a gente começa a tacar. Vem em bando inteiros da gente. Mas não são muito fortes. Você mata até com facilidade. Mas ainda farmar muita coisa deles. Mesmo... Se fosse um x. Dá para formar muita coraça. Esses caras aqui. Tem vários deles por aqui. Mas enfim. Com isso. Vamos chegar no final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas esse é isso aí. Até a próxima. E valeu.